Música Autolins entrou na programação do Shop Tour, mas tá, deixa eu falar com vocês de caso, o décimo terceiro tá chegando, né? Vamos trocar de carro? Mas não quer qualquer carro, quer uma caminhonete padronizada? Vem aqui na Autolins porque o preço tá bom, né Paulinho? Com certeza, desde minivan, desde zero quilômetro, desde seminovo, não importa o tamanho da família, se é uma Zafira, é uma Meriva, é uma TR4, é uma Tucson, é uma Sportage, aqui tem um exemplo aqui ó, uma caminhonetona também pra trabalho, F250 2005 MWM XLT, essa é uma das últimas que saíram, 65.900. Show de bola e tem milhões de facilidades, pode financiar com sua entrada, pode dar o seu seminovo de entrada também, né Paulinho? Com certeza, que é uma Hilux 2008 também, motor 3.0, 4x4, a partir de 79, 990, você compra uma Hilux 2008, gente. São dois endereços em Curitiba, tem loja na Marcial Floriano, Peixoto, número 2336, e aqui na BR277, saída para o litoral. Não esquecendo, utilitário, você quer uma estrada, picape, estendida, cabine dupla, zero, seminova, tem, quer uma Saveiro, tem, quer uma Doblô, ali ó, carro para família também. É muitas opções, é só entrar no site, autonis.com, liga já, 3261-6383, aqui tem! Vem pra cá! Vem pra cá!